Boa tarde de minha parte também, para meio de vocês, no meio de comunicação, eu quero fazer um recontrole sobre o que a PASA já sabe passar, então, do sistema cronológico, com nós como serviço meteorológico, atender a situação aqui. Segundo o modelo, nossa mira foi dia 24 de novembro, com a situação que a sociedade já sabe a PASA, e, então, o que eu vou fazer, eu vou acompanhar vocês com eles, e, então, o que eu vou fazer, eu vou fazer um produto novo que nós começamos a sacar, então, o que eu vou fazer, nós começamos a sacar um produto aqui, com um 5-day forecast. O produto aqui está disponível no nosso website, e está livre para tudo, e depois chegar lá. E, então, eu prometo que nós estamos fazendo, e, então, o dia 26 de novembro, e, então, o dia 26 de novembro, então, o nosso pronóstico general, está cobrindo 48 horas. Não é necessário significar que, na, é momento, é dia 26 de novembro, e está, mas, caindo, é lapso de 48 horas, então, eu, hoje, eu vou mencionar o nosso pronóstico também, como tal. Esta, que está, vai ter água zero, e, então, aqui, está, vai acompanhar com vocês, com eles. Dia 27 de novembro, e, então, o nosso convidado de morro bom dia, para o presidente do programa, sorry, e, então, o nosso convidado, três atrobe, que, o weekend aqui, o, também tem água zero, e, então, o que está acompanhando com vocês com eles. Depois do esse, o nosso dia 28 de novembro, nós estamos com os Sosodemes, e, então, o nosso dia 28 de novembro, e, então, o nosso Facebook, página de Meteo, se você não conhece ele, please like ele, da Meteorological Department Curacao, então, a única maneira, que nós, como Servicio Meteorológico, tem um link directo com o público, de, como nós começamos uma página de Facebook, então, depois que o Tomás passa, também nós sabemos que tem um problema similar. Nós estamos sacando, nos pronosticanos, mas nós temos informação de uma maneira ou outra, e não chega a mídia na imprensa. Mas, que todos nós estamos mandando, nos pronosticanos, para a mídia na imprensa, mas, de uma maneira ou outra, a informação não chega. Então, hoje, nós vamos pedir um experto de comunicación, para fazer um scanning, ou, enfim, com nossa traje, de maneira, de parte de comunicación, então, para assinar, não pode dar um adviz, que nós temos quase. pode dar um adviz aí, a Sali, usando mais medios, não de comunicación, então, não somente a mídia, que nós temos que mandar nós informação, e nós depende de não, para não publicar a informação, mas, usando uma página social, de uma maneira de Facebook, nós temos que chegar, mas, tanto, gente. E, hoje, nós temos que instituir a página de Facebook aqui, e, bota, mira também, que, assim, tem evento, de água zero, tem evento, de terremoto, tem diferentes coisas, que tem de saber, com o serviço meteorológico, e, hoje, nós temos que ir, e, bota, e, likes, e, também, para crescer, e, hoje, nós temos que, engajar com o que nós estamos fazendo. Nesta pesquisa, hoje, é já saber mais, e, imitar, e, hoje, hoje, nós, segundo, informação de radar, nós, mira o sistema, que começa a subir, e, na hora, nós publicamos, um, um, portanto de radar, que, nós estamos indicando, que, a água zero, o que começa, então, dentro de que área, ela concentra, o mês. E, hoje, nós, seguir, um, update, e, um, 8 horas, a trobe, nós, a bolbe, botar um, portanto, mais de radar, pois, hoje, nós, a batida, um, um, indicação, depois, de meia hora, com, essa, não, para, para, a morrer, então, o, a bolbe, a trobe, com, uma imagem de radar, de, uma página de Facebook, depois, hoje, para, não, o, a borr, me, tem, um, contacto, com, nos, for, que, a, a guarda, ela, Nós temos uma sequência, a nossa boa é que a maioria parte está dedicada à avião. O que significa que todos os produtos, nós temos que sacar produtos para a avião, nós temos que sacar produtos para o mundo marítimo e nós temos que sacar produtos para o público. A avião é sempre que nós temos prioridade para a sombra, não depende completamente de nós para ganhar informações. Nós temos que fazer uma boa é que nós temos que sacar produtos para a avião. E depois disso, nós temos que passar por causa da massa produtos para o público. Nós temos que passar por 10 horas e nós temos um VASHU, que é um boletín especial e nós temos que tirar um código de cora, nós temos que conseguir que o melhor para nós, depois de cora, nós temos que ter um tipo de água cero, quando nós temos que ver, está caindo em 30 milímetros. Se a gente tem um acero de 30 mm, vai se identificar quando a gente tem um acero de pisa. E a banda de esse e também tem roupa, bosco, weblê, qual está a bota e ovo com o bairro. Extra informação, isso também é mais perigoso. E ovo, nossa saca é boletim de açor, ovo, nossa mira com a avia e não há spray, ouve de gente que só, porque ela queda concentrada em parte de banda boa. Nossa update nos boletim de açor nova trobe, e põe essa aqui viva Facebook, indicando que o acervo está, ou a advertência que a nossa saca está específico para a avia de banda boa, e também a nossa nombrada também, e vai vindo de Soto, Burlambai e Willy Brothers. Lamentavelmente, 10 horas, ao redor de 10 horas, 4 para 10 horas, a gente tem o telefone para nos programas, nós temos um acero de acero de acero de acero de gente. Não sei se a nossa casa, mas naカa, a série de acero de acero de acero de acero, e a nossa rede e daução do milhões de acero de acero de acero de acero de acero de acero de acero, se adornar com a truidão, e não está em suspeito que o ensino vai vir para o neto de aqua eléctrica, e se está em que vai vir para o nosso serviço, então, se que nós, no meio mês, provavelmente, está via de onde é radio que nós tínhamos que a gente tem dados para o Fort Nassau, que está viajando para a renda. Dois e seis, em torno do sistema, que é bem plato, e esse é o Japão também que nós telefoniai no telefone a crash. Então, em um momento, nós não está acessível mais via de telefone. E agora, eu tenho a chamar do Telecuroso, então, não há uma entrevista com ele, então, ela também me indica que nós não está disponível via de nós, não há de contato, mas, por favor, manda um mensagem para nós viajar de nosso Facebook, porque esse é o nosso trabalho online, danke Deus, nosso website se é aqui da online, e nós estamos para poder publicar a informação que tu vai. e nós estamos para poder publicar a informação que tu vai ter uma entrevista com a aviação, e, obviamente, a minha mesa vai no trabalho, porque, obviamente, ela vive uma situação, obviamente, mais perigosa, porque, se nós não temos dados para a aviação, isso é significado que a fuga não é tampouco não por a bula. Então, nós temos que chamar todos os técnicos que estão aqui, então, nós vamos concentrar aqui para, primordialmente, colocar o sistema no aeroporto para funcionar bem, depois, nós vamos abrir o radar, para nós poder colocar o traje, e mesmo assim, nós temos contato com o UTS, para não poder ajudar nós com essa parte de telefone. e parte de telefone, e parte de estacionar rato, nós podemos medir o ruo e lixo, porque, ou seja, é caixa de comunicação aqui, então, nós temos percadrimento, e nós podemos mudar a mensura. E parte de radar, e não é um problema bem um tique mais difícil, porque, ou seja, é o switch, quando a corrente vai, e o switch tem que encender, é o generator para o radar para seguir. então, é o switch A aqui, então, onde esse, não pode colocar o radar para a mensura aberta, então, nada não pode passar o radar mesmo, dã que Deus, então, é o switch que tem que voltar a corrente para o net, assim, é o corrente de generator, então, é o switch A aqui, então, esse, não tem que ter cuidado, mas tem que ter um problema para poder lidar. então, é parte de telecomunicação, e hoje, eu tenho que seguir, e traje a riba de ge, para assim, não poder remediar a situação. E hoje, lamentavelmente, até, até, já domingo numa, não se queda claro, que o tur, é o problema não, quando está batatinho na serma uma, quando nós poderá restaurar a comunicação, e também, nós poderá restaurar, por um radar online, quando nós poderá ganhar informação. mas, agora, o radar aqui, tem um radar de Venezuela, que, por dar uma informação, mas, o radar aqui, é o nosso cubo, não se abre, então, se nós temos mais radar, mas, o nosso radar, que é o nosso cubo, um parque de ge, então, é o nosso envio, então, é o que está bem, e, nós, então, nós, nós, a usar, a imagem do radar de Venezuela, para poder seguir, dar uma informação, na, e, na, via de, nossa, Facebook página. No serviço meteorológico, agora nós não temos um telefone mobílio que nos pode colocar em um momento que algo assim que passa. Ainda mais, nós temos mais um sistema de bevelos para nós não conseguirmos ou que nós temos um fluxo de insulação. Então, o dia de Tomás, nós passamos um dia a casa. Nós temos uma boa em verificação em turquinha para nós não conseguirmos ou não conseguirmos. Mas o fluxo de insulação é algo mais difícil mesmo. É para vir a internet e para vir a maneira de viajar aqui, ela dá um dia de rádio, mas não tem algo que é completamente para sair. Nós temos um fluxo de insulação. 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 нас Аrith não e insulação. Um fluxo de insulação. Nós temos um fluxo de insulação. Uma mudança. Nós temos que estar bem como a deslizadação. que o potinho tem um insulado e posar para todas as consequências que o potinho. Obrigada. 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 para informar a comunidade. Porque a comunidade também vai ter uma situação que não vai receber a informação. No momento que não tivesse recebido. Por que onde você vai? Se nós vai... Para me contestar, pergunta-me que vai cinco anos passando. Cinco anos passando, no momento de tomar, nós não chegamos a ninguém. De como? Nós estávamos completamente afetando o meio da comunicação para poder chegar ao povo. Depois de tomar, nós nos avisamos, não tem alguma coisa que passamos nunca mais. Então, depois, nós nos avisamos, ok, nós vamos ao Facebook. Agora, nós tomamos o Facebook, nós tínhamos 3 mil likes. E aí, tínhamos em 2012. Então, foi em 2014, nós estamos mais ativos para desenvolver o Facebook. Quem quer dizer que sei? Nós estamos colocando nossos pronósticos dagelijos, nós estamos dando informações, nós estamos colocando vídeos no Rio de Janeiro, de diferentes produtos que nós estamos trazendo. Então, assim você vai ver que a nossa Facebook página vai crescer. Se você vai ver, Facebook tem um sistema que você vai ver quanta gente vai ter reach. Nós estamos reachando quase 10 mil gente para cima. Que me diz, se eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver se eu vou ver em 2010, então agora aqui, se você vai ver 10 mil gente, então agora tem evento, nós postamos um trabalho de share all over Facebook. Então, agora nós vamos reachando um spike. que me diz, eu não vou ter cheque de dados não especifico para estar aqui, mas se eu não meksi, eu vou ver 10 mil gente, por que não? Por que não? 0.5% de ninguém é de 152 mil habitantes. Agora, então, como são comunicabeis na montaígena? Nós temos o nosso método de comunicacion, mas em outra maneira, eu não sei o que está apportando o nosso método não é o método de comunicacion. não se arranha o nosso comunicado, não. Mas se você não arranha a via de nosso e-mail, pois a nossa e-mail é paturina, se você não arranha a via de nosso e-mail, sempre você pode acessá-la via de nosso e-mail. O dia a nossa saúde é o nosso e-mail. A nossa abre não se pode ter um curto tempo, mas é uma situação assim que precisa de um e-mail, é uma situação de urgência. Então, se você não tem um dia, se for não andar de internet, você não está andando de Facebook, não é? Se não tem um Facebook, vai para o meu e-mail. Sim, agora se você não está andando de Facebook, como você pode fazer o e-mail? Não é não? Você não pensa isso aí? A pergunta está, via de Facebook só, você não está e comunica? Não, não, não. Nós não estamos comunicando via de Facebook só. Quando uma vez acaba, nós mandamos nosso produto para o seu e-mail de comunicação, então, se não quiser usar ele, não está livre para usar esse e-mail. Nós temos vídeos mais interessantes, um produto especializado, e nós temos um vídeo mais ecográfico, mais interessante, e também temos um foco de diferentes áreas, de mundo, basicamente, ou de Caribe, e nós temos que saber o que é o e-mail atual. Então, basicamente, não está via de Facebook só nos comunica, mas nós não temos uma rede de televisão, ou nós não temos uma rede de televisão, e, se você não tem um app de calamidade, você tem toda a informação de meio, também, para ser um dos, o link e sincronizar. O que é isso que você disse? Sim, mas assim não se saca nosso boletim especial, mas agora eu vou mandar para a EAP, então eu vou colocar a informação sobre a EAP também. Não, mas agora eu vou colocar o uso de radio de calamidade, então eu vou colocar o uso de calamidade, mas eu vou decretar. Aqui você não está, mas é que é bom. Bom dia. Então vamos começar a dizer, a gente já cresce e você está no serviço de mente, e está consciente que você tem na sua mente bom preparação de treinar, porque você tem um mercado mais também em um pouquinho de um vírus, está que é parte de uma percepção de que a água cai, há alguém que só tem uma dor que não morra, Agora, só eu te ensino aqui, mas aqui só eu te amo, aqui tudo. É parte, eu te quero falar, que eu vou te dar uma coisa nessa, mas eu não sei fazer. Mesmo, eu tenho a fazer um sombra aberto e eu tenho a surpresa que eu vou te dizer, te permitir que eu te dar algo de uma maneira ou outra, que eu vou te dar um problema, de uma forma que ela está mais consciente, ou ela me está fazendo sua obra. Então, eu tenho que dizer. Sim, o que eu posso agregar aqui é que, se nós trazemos um pronóstico, o que a gente pensa que a gente tem que sair de mim curar, então agora é o correto. A gente pensa que a gente amplia a nossa rede de estacionamento automático também, para que a gente possa medir mais o caminho para o sol, que a gente tem que sair de mim, então nós podemos dizer que não, a gente pode sair de mim curar, mas a gente pode sair de mim. Nós temos outra dificuldade, que agora nós trazemos um pronóstico, e o pronóstico aqui está em cima, está trazendo para o mundo marítimo também. Nos pronósticos contam para o sol, é isla do sol, e a água, a ronda de gel, tem uma vez de dois milha. Então, é parte de nós trazemos um pronóstico. O que é verdade, é que eu vou pegar esse sistema de web, com nossa experiência no sol aqui, especialmente quando a gente tem um calor de calentamento de terra, não é mais difícil mesmo para pronosticar a ponto com a evolução. Então, esse é o nosso trabalho um pouco mais difícil. mas, no ano de novembro, dezembro, 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 é que nós temos um aumento de sucesso. Então, eles indicam ao público que, ok, nós temos 50 pronósticos, e nós temos 50 pronósticos aqui, 35 ou 40 tablas. Bom, temos que ver seita algo que nós podemos trazer para ti. Um, exatamente. Vamos contar um pouco sobre nós e, aí, vai mais regular, por que é que a gente tem que ver como está funcionando, como está funcionando, como está funcionando no trabalho, e o sistema de gestão? Esse é sempre, nós está abrindo para. Os senhores, que é bem visitados, para tomar contato com eles, então, nós podemos trazer para vocês, como está funcionando no serviço metodológico. Mais perguntas? 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 não é o que acontece de pegar e não é o que é transmitir. É assim que a informação não chega. Se o público, se tem um canal de comunicação, tem um canal de comunicação, tem um canal de comunicação, tem um canal de comunicação e tem um entorno. Agora aqui, se nós, é um problema que está em um canal de comunicação. Agora nós fizemos a comunicação para o meio de comunicação, e não é o que acontece. E não é o que acontece com isso. Então, assim, nós buscamos um sistema para bypass esse canal aqui, que nem uma quantidade de gente nos lhe pode chegar. Então, você é um expert, eu sou um bom aviso para vocês no Facebook. Você é um bom trabalho? Você é um mensagem que não chegou. Você é um dos mil e cinco. Então, tem algo que passa em dois mil e dez. Quem disse, algo pode passar amanhã, que não é o que acontece. Nós não fazemos cinco anos. É assim, eu não estou de acordo com você, mas se nós fazemos cinco anos. Em dois mil e dez, eu não chegava nenhuma gente. Em dois mil e cinco, agora aqui, eu tenho garantia de que eu chegava quase nove mil e dez. A banda de esse, cada vez que tem um evento assim aqui, os likes não crescem. Mas tanto, nós não publicamos. Quando nós temos uma página de Facebook aqui, é crescem. E, depois, nós temos uma reunião no Caribe, onde nós, como serviço metodológico, discutimos tipo de tópico assim aqui. Então, o ponto de usar o Facebook como um meio de comunicação, é onde nós temos que guardar, onde voam, mas tanto, de como, por exemplo, a social media está um hit agora aqui. Tu rende a following social media. Então, se boba Iwak, o National Hurricane Center, tem uma página de Facebook, que é uma página constantemente, todos os dias, que é da vida informação. O National Weather Center de América, mesmo que nós... uma página de Facebook com constantemente, que é da feed informação. E, agora, um pouco mais leu conosco, não está se analisando semanal, usando a estatística de Facebook, o National Weather Center, o National Hurricane Center, tem um experto que estão atrás de uma coisa aqui, develop material para seguir push via social media para sobrar, e eu vou provar, onde é a maneira mais fácil para o público. que eu me digo. os expertos no local só te indica esse aí, mas eu tenho mais expertos no mundial que te sabe, que foi isso, que é aí você deve ir. Obrigada. 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 O que é a situação? 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 Sim, sim. O que é o que é a situação? Sim, o que é o trabalho de meteorólogos e observadores não são trabalhos, mas o banco de escola vai atrás. Cada pessoa que está trabalhando é um uplating. É um uplating que tem ido na Holanda. É durar um pouco tempo. Eles têm um sucesso. Tem gente que está trabalhando e não está trabalhando. Assim, pouco a pouco, está ganhando o trajeto para que eles não tenha um aparato. De modo que pouco a pouco, isso não é que é respeito. Não vai com a pensão, não vai com a pensão. É um processo. Nós estamos fazendo todos os nossos esforços para solucioná-los. Não só solucioná-los aqui, mas para ter também em conta que 30 anos, agora, eles não têm 30 horas que chegam a edade de pensão, que o povo promete, não está começando a solucionar o problema. Mas também, assim, com a equipe de planificação, passou a beber. No momento em que eles estão em 30 anos, vai durar 30 anos depois de sair da droga. Então, eu não tenho informação que eles não estão satisfeitos. Mas, a roupa de Nang está gostando de estar ainda ativo. Então, para a roupa de Nang, eles têm uma parte de nossa paixão. Então, nós estamos com a roupa de dedicação e nós estamos muito contentos com que eles donam aportes para a comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.